Olá, nono ano! Então, vamos lá pra mais uma aula. Na última aula, então, a Prof. liberou pra vocês as trilhas do volume 2, Moral e Justiça. Na parte da moral, então, agora a gente vai fazer a correção das oito questões que eu pedi pra vocês não finalizarem, tá? Então, cada item desse tem quatro questões, num total de oito. Enquanto está carregando aqui, eu vou falando pra vocês que eu vou tá cobrando essas oito questões como trabalho no caderno de filosofia. Vocês vão copiar as oito questões, tá? Vocês vão copiar as oito questões e as respostas corretas dessas oito questões. Só as corretas. Ah, professora, mas e onde tem texto é pra copiar? Sim, é pra copiar. Onde tem figura pra copiar? A figura não é tão importante quanto o texto, tá? Se quiserem copiar a figura, fiquem à vontade. Vou tá cobrando e vocês vão tá me mandando por foto no Whats, tá bom? Essas oito questões. Então, a primeira aqui, sobre moral, a resposta correta é a letra B. A segunda, então, é pra colocar aqui nas lacunas correspondentes, né? Então, fica B, A, A, B. A três, verdadeiro ou falso. Primeira verdadeira, duas falso e as outras duas verdadeiras. Falso ou verdadeiro, copiar todas as verdadeiras. Aqui, então, na número quatro, resposta correta é a letra B, tá? Aí, a gente vai para o outro ícone, o outro que é justiça. E vocês vão lá, tem mais quatro questões, tá? A primeira, então, a resposta correta é a letra B, justiça. A segunda, também tem que relacionar as lacunas. Então, fica A, C, B, A, B. A terceira, então, sobre, na mitologia grega, né? Daí tem aqui, ó, o textinho. Vocês vão fazer, é o verdadeiro ou falso? Ficou verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro e falso. E a última, então... Vocês fizeram a leitura do poema e as duas respostas corretas são C e D, combinado? Então, eu até coloquei aqui para vocês, numa forma de gabarito, moral e justiça, tá? Para vocês estarem fazendo da forma correta e me mandando pelo WhatsApp. Quem não tem o meu WhatsApp, 984-23-05-24, valendo nota de trabalho bimestral. Copiar no caderno todas as questões com texto e as respostas corretas. Oito questões em uma semana. Eu quero que me mande pelo WhatsApp, valendo nota de trabalho bimestral. Tá bom? Então, completando a nossa aula de hoje, então, aqui no olhar de filósofo, então, ele traz um conceito de justiça, né? Ser justo é tratar os iguais como iguais, sem excesso nem falta. Aqui, vocês vão fazer a leitura e estão falando sobre três tipos de justiça, tá? Então, a justiça distributiva, que é aplicada pelos governantes aos governados, distribuindo honras e riquezas conforme o mérito, a fim de manter o equilíbrio entre os que ocupam igual posição. A justiça comutativa, que ela é responsável pela organização e equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. E a justiça corretiva, que ela é ligada à busca do equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes, tá? Então, vocês vão fazer uma leitura com calma, entender um pouco melhor o que fala sobre isso. E aqui embaixo, vocês vão ter a número 1, a letra A, B e C, para responder conforme essas três. O que é comutativa, corretiva, distributiva, qual justiça que é? Então, dão uma pausa aí no vídeo e façam a letra A, B e C, que justiça que está sendo representada ali, tá? Então, depois que vocês deram essa pausa e fizeram, a gente faz a correção. A primeira ali, onde mostra a letra A, né, que está mostrando a troca de moedas ali, então, é a comutativa, a justiça comutativa. A letra B é a justiça corretiva, né? E a letra C é a distributiva. Continuando, a gente vai, na página 21, vai responder a 2, a 3 e a 4. A 2, a 3 e a 4, ela é com as palavras de vocês, tá? Então, se você acredita que o equilíbrio é possível, o porquê. Equilíbrio do quê, professora? Ah, da justiça e da noção, né, de equilíbrio da atualidade. Faça uma leitura e responda, a 2, a 3 e a 4. A 3, então, está falando que escreva com as suas palavras o que você relaciona à justiça. E a 4, complete a frase descrevendo como você vê a justiça e a sua importância. Justiça é e completem ali, tá bom? Então, a nossa aula de hoje vai até aí, até a número 4 da página 21 do livro didático. Lembrando vocês que vocês têm as trilhas pra fazer no caderno de filosofia e me enviar como nota de trabalho bimestral. Lembrando que eu vou avaliar também quem fez, realizou as trilhas lá no positivo 1 e quem está fazendo as coisas no caderno, no retorno, vou estar avaliando também, tá bom? Beijinhos, até a próxima!